Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, pessoal, parei aqui no AutoPosto Esplanada Para tomar um cafezinho, dar uma descansada Já estou reiniciando a viagem novamente Vamos aqui na BR-153 Porangatu, 147 km Deixa eu tirar o celular daqui do suporte para mostrar para vocês Ó Porangatu, 147, Palmas, 595, Belém, 1744 km, pessoal Certo? Vamos voltar aqui novamente para o celular O suporte aqui E vamos saindo aqui na BR E agora, galera Próxima parada Só Deus sabe aonde, né? Porque eu não conheço Mas vamos Vamos andando e registrando para vocês aí Eu só sei que eu tenho que parar em Cariri No posto Marajó Para abastecer o cargueiro Só não sei onde fica esse tal Cariri Esperar uma fila de carreta passar aqui, né? Para poder acessar a rodovia É isso aí, pessoal Vamos que vamos Esse caminhão quebrou num lugar bem ruim aqui, hein? Meu, ó o outro também Fazendo ultrapassagem pelas direitas Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Estamos passando aqui Estamos passando aqui uma cidadezinha Do lado esquerdo do vídeo Vamos ver o nome da cidade aqui São Luís do Norte Cidadinzinha de São Luís do Norte, galera Do lado esquerdo São nove horas e quinze minutos, pessoal Vinte e nove graus Aqui em São Luís do Norte Em Goiás Vamos fazer divisa daqui a pouquinho ali Com Tocantins Depois de Tocantins A gente vai passar pelo Maranhão E só em seguida No Belém, galera Posto Churrascaria Tigrão Aqui do lado esquerdo do vídeo Pessoal, nesse último vídeo que eu postei Eu fiz um comentário aí Eu fiz um comentário aí Do trágico acidente que teve ontem Com um dos nossos motoristas aqui da empresa que eu trabalho Infelizmente ele veio a óbito E eu estava vendo as fotos aqui do acidente E é o seguinte, pessoal Infelizmente perdemos aí o companheiro, né? O amigo de profissão, o irmão da estrada É mais um companheiro que a gente perde Mas Eu estava analisando as fotos Não sou analista, não sou nada Mas eu estava vendo as fotos E pelo que deu a entender ali, pessoal Ele não estava usando o cinto de segurança Eu acho Porque o lado do motorista ficou para o lado de cima Entendeu? Posso estar falando besteira Mas eu acredito que ele não estava usando o cinto de segurança Infelizmente Por isso que toda vez no meu canal eu falo, pessoal Eu mostro Bota o cinto de segurança Usem o cinto de segurança Cinto de segurança salva vidas Mas É complicado, né? Apesar que Nós estamos em 2020, pessoal Na época que nós estamos hoje Ainda tem muitos motoristas que ignoram O uso do cinto de segurança Certo? Aí É complicado O cinto de segurança salva vidas, sim Que inclusive até teve um inscrito Aqui no meu canal, galera Que veio perguntar para mim Qual o motivo Que eu tanto falo em cinto de segurança Por que que eu tanto falo em usar cinto Em usar cinto Eu expliquei para ele a situação E volto a explicar novamente, ó Se esse rapaz estivesse de cinto de segurança Ele não teria morrido Com certeza Por que A parte que foi mais afetada Foi a parte do carona Pode olhar aí na foto A parte do carona que foi mais afetada Se ele caiu Se ele morreu Porque ele não estava usando o cinto E quando tombou Ele caiu Para baixo Na parte do carona Então, pessoal Eu sempre falo Entrou no teu caminhão Entrou no teu carro Cinto de segurança Cinto de segurança, pessoal Eu sempre falo aqui no meu canal E sempre vou falar Sempre usem o cinto de segurança Motorista Carona No caminhão Use o cinto de segurança No seu carro Motorista Passageiro Do banco da frente Tanto do banco de trás Quantos tiver no banco de trás Afivelem o cinto de segurança Certo, pessoal? Fica a dica para vocês aí Nunca Ande Nas rodovias Sem o cinto de segurança Porque você pode tapear a polícia Você pode tapear Qualquer um aí Com o cinto de segurança Afivelado Sem estar correto Mas a morte Você não tapeia, não A morte você não tapeia, gente Por isso eu falo Usem o cinto de segurança Fica a dica, galera Certo? E vamos que vamos Aproximando aqui, pessoal Da base da polícia rodoviária federal BR-153 Sentido Belém Aproximando aqui A CIDADE NO BRASIL 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 233 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Posto Miriam. Posto Miriam 1. Dá uma paradinha nesse posto aqui, galera. Pra almoçar, né? Esquentar o gordurame, como se diz. Esquentar o gordurame e depois continuar a jornada. São 12 horas e 23 minutos, pessoal. Vou almoçar uma sombrinha aqui, né? Vamos entrar bem devagar. Tem uns colegas aqui fazendo rango, né? Então, vamos entrar acelerando demais, não. Pra não fazer poeira, pra não atrapalhar a caixa de comida deles. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um rango por aqui. E depois, mais tarde, a gente dá continuidade nas viagens. Certo, pessoal? Até daqui a pouco. Bom, é isso aí, pessoal. 13 horas e 2 minutos. Vamos saindo daqui, né? Onde a gente parou pra fazer aquele rango. E vamos dar reinício a jornada. Tá saindo aqui de novo. E dar continuidade na caminhada. Tá saindo aqui de novo. Posto Miriam Miriam 1 Eu não sei que cidade é aqui Porque eu não conheço aqui, pessoal, certo? O sol está 42 graus aqui Está calor demais da conta É isso aí, pessoal Voltando aí na caminhada novamente, né? Vamos seguir em frente A próxima parada minha agora vai ser No posto fiscal, para carimbar nota E depois no posto Marajó Lá em Gurupi Vai ser as próximas paradas programadas Para hoje ainda Certo, pessoal? Pessoal, acho que eu quero agradecer a todos aí Que estão inscritos no meu canal Deus abençoe a todos Muito obrigado a vocês por estar Me acompanhando aí a trajetória aí do Caminhoneiro Amigo Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí